Música Preso a um passado Distante pelas minhas dúvidas Coisa dos momentos Entre trevas eu caminho O suor caía Rigorosamente eu sentia Do solo sarda Minha agonia Desprazei O momento Dessa vida Que sentia Doía Sem cessar Aguardei e sempre Senti Um caminho certo Outro deserto Coragem de enfrentar A volta Antes mesmo de ter Acontecido Um caminho deserto Outro certo Coragem de enfrentar A volta Antes mesmo de ter Acontecido Acontecido E temer Acontecido Acontecido Preso a um passado Distante pelas minhas próprias dúvidas Coisa dos momentos Entre trevas eu sempre Eu caminho O sol O sol O sol que caía Rigorosamente que sentia No sofrer Da minha agonia O despreparo No momento dessa vida Que sentia Doía Sem pensar Aguardei E eu senti Um caminho certo Outro deserto Coragem de enfrentar Coragem de voltar Antes mesmo de ter Tudo Acontecido Despreparo O meu amanhã Será Um novo dia